De volta aqui ao Brasil, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está internado em São Paulo, vai passar por cirurgia nos próximos dias. O Sandro Barbosa tem as informações pra gente ao vivo, direto do Hospital Albert Einstein. Sandro. Boa noite, Sheila. Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, deu entrada ontem aqui no Hospital Albert Einstein com uma fratura de colo de fêmur. É a parte que fica logo abaixo da cabeça do osso da coxa, que se encaixa no quadril. A lesão foi provocada por uma queda em casa. Segundo o boletim médico, o ex-presidente será submetido a uma cirurgia, mas a data ainda não está definida. Os especialistas, os médicos, estão definindo qual será o procedimento. Há duas possibilidades, você fixar a parte fraturada com pinos, ou então substituir a parte afetada com uma prótese. O objetivo é dar qualidade de vida e fazer com que FHC volte a andar normalmente. Douglas. Obrigado, Sandro, pelas informações.